Ainda nos Estados Unidos, o presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, disse que devido à resiliência surpreendente da economia americana, o Fed provavelmente vai precisar elevar as taxas de empréstimos ainda mais e mantê-las mais altas por um período prolongado para conter a inflação e levá-la de volta à meta de 2%. Essa medida se tornaria necessária se a economia americana se mostrar substancialmente mais robusta do que o previsto. Inclusive, os dados do PIB que saem nesta semana devem indicar ainda essa resiliência da economia dos Estados Unidos, além da dificuldade do pouso suave que o Fed tanto tem buscado.